Tudo o que ele queria era uma vida simples e tranquila com sua esposa e seus dois filhos. Mas sua esposa possuía um segredo sujo. Ela o traiu por anos, e quando ele descobriu, ela não se arrependeu. Ela o abandonou e levou as crianças. Ele foi humilhado e ficou arrasado, mas não desistiu. Ele lutou pelo direito de ser pai de sua filha e enfrentou o homem que o humilhou. Esta é a história de um homem que perdeu tudo, mas deu a volta por cima. Eu, homem de 47 anos, fui deixado a um ano e meio por minha ex-mulher, de 48 anos, por um cara que era casado com a melhor amiga dela da escola. Que ótima amiga ela se revelou ser, não é? Estivemos casados por 20 anos e tínhamos, pelo que eu pensava, dois filhos juntos. Descobri recentemente que minha filha de 6 anos não é minha. Ela é dele. Ela sabia disso desde o primeiro dia da gravidez e manteve isso em segredo de mim. É meu nome que consta na certidão de nascimento, e eu pretendo lutar pela guarda, pois ela foi minha filha. E o certificado é um documento legalmente vinculativo. Ela pode não ser do meu sangue, mas é minha filha. Claramente, esse caso estava acontecendo há algum tempo. Descobrir foi um golpe no estômago. Quando perguntei a ela se era ele ou eu, ela disse que era ele. Por quê? Porque ele consegue se recuperar rapidamente após o sexo e continuar. Essa é a única razão. Sexo. Esqueça o fato de eu ter trabalhado em dois empregos para colocá-la na faculdade e continuar fazendo isso para que ela pudesse ficar em casa e criar nossos filhos, e ela me traiu. Abandonei a busca pelos meus sonhos e carreira na música por ela, para que ela pudesse seguir os dela e ter uma família. Eles foram a coisa mais importante na minha vida. Minha ex sempre foi uma mulher fria. Ela é bipolar e a vida nem sempre foi fácil. Seus acessos de raiva e a... Físicos e emocionais eram esmagadores. Mas eu suportei porque pensei que ela não podia evitar. Acontece que isso não era completamente verdade. Ela admitiu para amigos que muitas vezes me batia porque queria ou porque não estava conseguindo o que queria. Meus filhos testemunharam várias vezes ela me agredindo verbalmente e fisicamente, e todas as vezes eu aceitei sem revidar, odiando que meus filhos vissem isso. Em um ponto, no final, ela estava com raiva de mim por não tirar o lixo. No momento em que cheguei em casa, ela me segurou pelo pescoço e começou a apertar enquanto meu filho ficava horrorizado, assistindo. Eu disse a ela, nosso filho sempre vai se lembrar disso, e ela me soltou. Eu deveria ter saído há muito tempo. Eu sei disso agora. Gostaria de pensar que, se não fosse por meus filhos, eu teria saído. Mas eu não queria que eles tivessem uma casa quebrada e segurei a esperança de que um dia minha esposa voltaria a ser a mulher por quem me apaixonei. Agora sei que esses dias já se foram há anos. Depois que tudo veio à tona, minha esposa se sentou com a amiga dela, cujo marido a estava traindo, e disse claramente. Sim, é verdade. Não, não me arrependo. E então minha esposa se levantou e foi embora. Fui informado disso pela amiga dela. Minha esposa saiu, levou as crianças e se mudou com ele para um apartamento atrás daquele que compartilhávamos. Mesmo assim, eu mantive a esperança de que ela veria que a grama não era mais verde com ele. Ele havia traído a própria esposa várias vezes, além de trair minha esposa, e ela sabia disso. Esperei o ano inteiro seguinte para ela voltar. Ela manteve as chaves do apartamento, e presumo que ela ainda as mantinha porque sabia que voltaria para casa. Mas no final desse ano, eles começaram sua crueldade novamente, com ele aparecendo constantemente no ponto de ônibus enquanto eu colocava as crianças no ônibus para a escola e me dizendo, eu vim ver minha filha antes de ela ir para a escola, minha filha, não sua. Eu respondi, então, por que você ficou tão contente nos últimos cinco anos em me deixar criá-la? Ela ter meu sobrenome, me deixar estar lá no nascimento dela, e criá-la como minha? Onde você estava? Por que meu nome está na certidão como pai dela em vez do seu? Isso quase me rendeu um soco no rosto, e me rendeu uma visita bêbada de ambos no final da noite, porque ele apareceu para brigar. Minha ex então decidiu tornar tudo público, indo ao Facebook e se gabando de seu novo namorado. Nossos amigos ficaram chocados e entraram em contato comigo e com a esposa dele a respeito. Certifiquei-me de pegar todas as capturas de tela que pude. Ela não parece se importar com o que fez consigo mesma com o nosso iminente divórcio. Mas, novamente, por que deveria se importar? Eu já peguei com um teste de paternidade no final. Eu me tornei autodestrutivo. Eu continuava me perguntando, o que eu poderia ter feito diferente ou melhor? Ela me culpava por não estar por perto para ela. Mas se eu não estivesse trabalhando dois empregos, como poderíamos ter sobrevivido? Eu não limpava quando chegava em casa porque estava cansado demais e ela gritava comigo sobre o lixo. Quando nossos filhos rabiscavam todas as paredes, arrancavam as persianas, faziam buracos na parede sob sua supervisão. Mas eu não tirar o lixo depois de trabalhar 16 horas era o problema. A pior parte era que eu queria a minha família de volta com muita intensidade. Eu estava acreditando que era a minha culpa. Levou um tempo para ver a verdade de tudo isso. Tudo mudou com meu irmão. Ele estava determinado a me fazer tocar na banda dele. E mesmo que eu tenha recusado, ele insistiu que eu conhecesse os outros membros e decidisse. E isso mudou tudo para mim. Ainda recusei, mas desenvolvi uma amizade com eles e acabei saindo casualmente com uma amiga que o guitarrista me apresentou. Me apaixonei rapidamente por essa mulher, de 45 anos, e foi um alívio estar em um relacionamento amoroso com alguém que não era uma briga constante 24 horas por dia, que geralmente terminava comigo sendo agredido. Agora, ao longo desse tempo, como mencionei, minha ex ainda tinha as chaves do nosso apartamento. Ela ocasionalmente entrava e deixava coisas para as crianças. A primeira vez que ela entrou e minha nova namorada estava lá, não correu bem. Ela me ligou naquela noite me perguntando quem ela era e por que estava no nosso apartamento. Eu gostei de dizer à minha ex que minha namorada não era da conta dela. Ela seguiu em frente e me deixou e estava morando com outra pessoa. Nos últimos meses, minha ex ficou estável em relação à minha nova namorada e até começou a perseguir minha ex, e enviou um pedido de amizade pelo Facebook para minha namorada e exigiu que ela aceitasse quando minha namorada recusou. Minha ex me ligou gritando que eu precisava dizer a ela para aceitar o pedido de amizade, porque ela precisava ver que tipo de pessoa minha namorada é, que estou tendo nossos filhos perto dela. Minha namorada pegou o telefone para mim e disse a ela que ela não precisa adicioná-la como amiga. Qualquer coisa relacionada à comunicação sobre as crianças pode ser feita por meio do messenger ou por chamadas telefônicas, as quais minha ex não terá acesso à nossa vida privada, amigos e família, porque ela não faz parte da vida pessoal da minha namorada. Isso não agradou minha ex. Minha namorada me mostrou o repentino aumento de pedidos de amizade que ela recebeu de pessoas que tinham minha ex como amiga. Minha ex então começou a entrar no meu lugar todos os fins de semana, e quando eu não estava em casa trabalhando, ela vasculhava. Eu estava ao telefone com minha namorada, que estava ficando comigo enquanto eu estava no trabalho, ouvindo minha ex entrar e minha namorada perguntou a ela se havia algo que ela precisava. Minha ex afirmou que queria ver quanto leite eu tinha na geladeira para quando as crianças viessem. Minha namorada disse a ela que já tínhamos cuidado disso, e minha ex foi embora. Quando cheguei em casa, exigi as chaves do apartamento, já que ela não estava morando lá. Então ela pegou as chaves do meu filho e fez cópias para si mesma. Quando o meu contrato de aluguel acabou, minha namorada me pediu para morar com ela para nos afastarmos da minha ex. Minha ex fez de tudo para atrapalhar isso, chamando a polícia e dizendo a eles que eu estava saindo com pertences dela. E quando perguntado o que era dela, ela não conseguia nomear nada no meu apartamento que fosse dela. Agora pegamos as crianças a cada dois fins de semana, e fui informado por meus filhos que não podem falar sobre o que fizeram comigo porque ela não quer ouvir isso. E isso não durou muito. Agora ela bombardeia meus filhos por todas as informações que pode obter. Tenho certeza de que é ciúmes. Nós moramos na praia. Minha namorada é muito bem sucedida, e quando temos as crianças, damos um pequeno passeio até o calçadão para andar nos brinquedos, deixá-los brincar na praia ou visitar o aquário. Se voltarem para casa com presentes, minha ex os joga fora. Agora, o problema com a minha ex. Nas últimas vezes em que ela deixou as crianças foi que eu percebi que agora ela se veste e se parece muito com a minha namorada. Ela tingiu o cabelo e cortou para combinar com o que fazemos com as crianças. Minha ex faz a mesma coisa na semana seguinte com ele. Se vamos à praia, ela leva as crianças para a praia. Se vamos ao zoológico, ela os leva ao zoológico. Se ela descobre o que temos para o jantar com as crianças, ela precisa fazer a mesma coisa e exige que nossos filhos digam qual jantar gostaram mais. Na semana passada, meu filho pediu para morar conosco porque disse que minha ex estava louca. Você pode acreditar que estou usando tudo isso no tribunal. Apenas quando eu achava que as coisas não podiam ficar mais loucas com ela, na outra noite, ela começou a me enviar mensagens. Que diabos! Minha namorada estava sentada ao meu lado quando elas começaram a chegar, e imediatamente fiquei na defensiva e disse à minha namorada que não pedi por eles e que eu e minha ex não fazemos isso. Eu ofereci meu telefone para ela verificar por si mesma. Minha namorada olhou as fotos e pediu o número da minha ex para poder enviar uma mensagem de volta aos seus próprios nudes, para mostrar a ela como é feito. Liguei para minha ex e perguntei o que diabos ela estava fazendo. Eu disse a ela que minha namorada estava ao meu lado, viu as mensagens e está irritada. Minha ex tentou dizer que ela pretendia enviá-las para outra pessoa. Minha namorada disse a ela que meu nome estava em uma ponta do alfabeto enquanto o namorado dela estava na outra. Então ela perguntou a ela quem era o cara novo, já que era para outra pessoa. Minha ex desligou. Eu realmente não sei que jogo minha ex está jogando. Tudo isso é apenas loucura para mim. Deixe-me esclarecer algumas coisas porque os comentários continuam sugerindo que eu ainda estou morando lá. 1. Minha namorada não respondeu enviando um p*** de volta. Aquilo foi apenas a resposta verbal dela ao que minha ex tinha feito, dizendo que ela deveria mostrar a ela como é feito porque as fotos eram da minha ex sem camisa, fazendo caretas para um espelho com o telefone na mão. Minha namorada simplesmente fez uma piada sobre a falta de imaginação da minha ex. 2. Eu não moro mais no meu antigo apartamento que compartilhava com minha esposa. Eu me mudei para o apartamento da minha namorada porque, apesar de eu ter recuperado as chaves da minha ex, ela pegou as chaves do meu filho e usou essas para continuar invadindo. Ela não tem acesso ao meu novo local e meus filhos nem têm chaves por esse motivo. 3. Atualmente, estou lutando pela custódia dos meus filhos e não é fácil para mim, não sendo o pai biológico da minha filha, mas estou lutando com base na certidão de nascimento. Me tendo listado como pai, o que me dá direitos parentais à minha filha? 4. Minha ex foi prescrita com medicamentos, mas estou duvidando seriamente se ela os está tomando. 5. Eu verifico meus filhos quanto a hematomas e garanto que eles não estejam sendo a ***. Mas ela errou ao ficar física com o namorado, e ele socou um buraco na parede e deixou claro que, se ela levantar a mão para ele novamente, ele vai revidar. A atualização 1. No último fim de semana, foi o sexto aniversário oficial da minha filha. Não era meu fim de semana para pegar as crianças, e para minha surpresa, minha ex me perguntou se eu queria as crianças para o aniversário da minha filha. Claro que as peguei. Até ganhei mais dois dias. Eu imaginei que eles tinham alguns planos e estavam deixando as crianças comigo para que pudessem fazer o que quisessem. Mas o que me chama a atenção é que esta é a primeira vez que ele pode celebrar o aniversário de sua filha, e em vez de fazer algo especial como pai, ela deixou comigo e minha namorada. Alguém mais acha isso um pouco estranho? A atualização 2. Há apenas uma atualização, mas tenho que balançar a cabeça com isso. No sábado à noite, recebi uma mensagem de texto raivosa da minha ex dizendo que espera que eu esteja feliz que ganhei. Sei que não deveria ter me envolvido na conversa, mas perguntei qual era o problema dela. Ela respondeu com uma resposta que não fazia sentido e depois continuou me dizendo para ir em frente e me vangloriar muito, muito, porque algo aconteceu com ela. E depois ela continuou me acusando de estar envolvido. Perguntei no que supostamente estou envolvido. Em vez de uma resposta direta, ela desandou em cima de mim, dizendo como todos os homens são porcos e não podem ser confiáveis. A partir disso, entendi duas coisas. Ela está bêbada de novo. O idiota por quem ela me deixou atraiu. Eu não disse nada enquanto ela estava assim. Qualquer resposta vira uma briga, e eu optei por não me envolver. Eu apenas li as mensagens e pensei que ela recebeu exatamente o que merecia. Ela me deixou por um amigo que era casado e havia traído três vezes, sendo ele a terceira. E quando eu trouxe isso à tona quando ela estava me deixando, ela me disse que sabia no que estava se metendo. Acho que ela achava que ele era o fim de todos os seus caminhos tortuosos. Quando ela ficou sem insultos para me jogar, mudou seu ataque para minha namorada, dizendo que ela é feia pra caramba e que eu poderia ter escolhido qualquer garota, mas escolhi alguém feia para substituí-la. Minha namorada é deslumbrante, por dentro e por fora. Minha ex também está extremamente com ciúmes da minha nova namorada, e como mencionei em postagens antigas, minha ex começou a perseguir minha namorada e tentar mudar sua aparência para se parecer com ela. O ataque continuou com minha ex, me dizendo que eu não amo minha nova namorada e que é impossível eu me apaixonar pela primeira mulher com quem me envolvi depois de perdê-la. Eu e minha ex estávamos separados há um ano quando conheci minha namorada atual. Levei um tempo para eu me sentir confortável em confiar em alguém novamente, e essa confiança foi conquistada e não dada facilmente. Ela então continuou alegando que eu só a amo porque perdi meu apartamento, e estou bajulando minha namorada por um lugar para morar. Como ela colocou de maneira interessante, só é amor quando por que você está sem teto. Eu tinha meu próprio apartamento do outro lado da rua da minha ex-esposa, porque ela decidiu ficar no mesmo complexo para mostrar que me deixou por meu amigo na minha cara a cada minuto. Quando meu contrato de locação terminou, decidi me mudar para o apartamento da minha namorada e transferir meu trabalho para lá. Eu sei que ela estava tentando provocar uma briga. Eu simplesmente não estava dando a ela. Quando pensei que os ataques da minha ex não poderiam ficar mais estúpidos infantis, ela continuou me dizendo que sente muito por não ter sido o suficiente para mim. Eu queria tanto ligar para ela naquele momento e gritar. Fui eu que não fui bom o suficiente para ela. Ela me deixou. Ou ela esqueceu qual de nós saiu pela porta e qual de nós saiu pela porta substituindo outro por outra pessoa. Ela me deixou por um cara casado que havia traído repetidamente com a esposa. Uma verdadeira ganhadora. Ela então continuou o ataque à minha namorada, dizendo que ambas sabemos que ela, minha ex, era quem eu com quem eu queria estar, que minha namorada não poderia competir ou segurar uma vela para ela. Nesse ponto, eu já tinha o suficiente e pedi a ela que entrasse em contato comigo quando estivesse melhor e sóbria, e desliguei meu telefone. Horas depois, quando minha namorada chegou em casa, ela me perguntou o que estava errado. Eu avisei que ela ficaria com raiva e entreguei meu telefone a ela, dizendo para ler por si mesma. Ela leu e simplesmente riu e me devolveu meu telefone e disse, parece que ele a traiu. Eu disse que parecia que sim e continuei tentando tranquilizá-la, pensando que os comentários feios poderiam fazê-la, e questionar. Eles nem a abalaram. Ela me disse que as atitudes narcisistas da minha ex vem à tona em ondas gigantes quando ela está bêbada, e apostou que minha ex estava chateada por não poder vir até mim para um sexo de vingança contra ele. Eu ainda não ouvi mais nada da minha ex. Minha suposição é que, como de costume, no dia seguinte ela olhou para essas mensagens e viu o que fez e se sentiu estúpida. Também estou apostando que ela está de volta com ele porque não suporta ficar sozinha. Edit 20 anos de **** ela foi um efeito duradouro que estou tentando superar. Não importa o que eu fizesse, eu estava errado. Quando eu estava certo, eu estava errado por discordar dela e por tentar fazê-la se sentir estúpida. Entendi agora que isso é uma viagem narcisista de Cuba. Um bocado disso é subconsciente, e eu nem percebo que estou pisando em ovos. Se meu telefone toca, eu instintivamente digo quem é e mostro para minha namorada o telefone. É o que eu fazia no passado para evitar brigas e acusações. Não preciso mais fazer isso, mas é um hábito difícil de quebrar. Quando faço isso, minha namorada geralmente nem olha, mas diz que estou fazendo isso de novo, e essa é a parte complicada. Se ela não olha, sinto que ela não verificou se estou dizendo a verdade, e sinto que isso pode me abrir para um ataque posterior. Eu sei que não vai, mas isso é um ciclo difícil de quebrar. Há tanta bagunça interna que estou desvendando. Eventualmente, chegarei lá, mas essa é a parte mais difícil, não é? Me recuperar de tudo, não apenas a traição, mas condicionar os controles que foram usados em você. Justo quando você pensa que se recuperou, você entra em um novo relacionamento e as com portas se abrem, e você se vê fazendo o que fez no seu último relacionamento para não criar ondas no novo, em vez de simplesmente ser você mesmo. Realmente é um longo caminho para a recuperação. A atualização 3 Desde minha última atualização, minha ex foi traída pelo cara por quem me deixou. Como previsto, eles voltaram três dias depois. Como esperado, ela não tem ninguém para recorrer e agora está presa a ele. Desde o último incidente, não ouvi nada dela fora de assinar alguns documentos para o nosso divórcio e comunicações sobre as crianças, e sou grato por isso. Mas sei que não durará antes que ela fique bêbada e eu receba outra mensagem bêbada dela dizendo que eu sou um merda. Minha banda foi convidada para se apresentar em um evento que um dos meus amigos organiza todos os anos. Eu venho fazendo isso há alguns anos e é uma tradição. Minha ex costumava ir comigo. Ela não foi no ano passado porque foi o ano em que descobri que ela estava dormindo com meu melhor amigo, e que minha agora filha de 6 anos era na verdade filha dele. Ela não foi convidada, mas apareceu mesmo assim com o namorado por quem me deixou. E que atraiu ia aos meus filhos. Eu fiquei furioso. Crianças não são bem-vindas nessas festas, pois são apenas para adultos, e ela sabe disso. E eu acredito firmemente que ela apareceu com eles na tentativa de me expulsar. A segurança continuava dizendo que ela não podia entrar e ela ficava lá brigando, dizendo que as crianças queriam ver o pai delas tocar. A segurança me dizia para tirá-los de lá, e ela gritava comigo que eu estava colocando a festa acima dos meus filhos. Meu amigo que estava dando a festa desceu e disse a ela que ela poderia ficar e me ver tocar duas músicas, mas depois teria que sair. E se ela se recusasse, ele chamaria a polícia. Eu disse ao meu amigo para não ceder a ela, e ele me disse que estava fazendo isso apenas pelos meus filhos. Não foi uma noite boa. Eu estava no palco e não estava ciente do que estava acontecendo ao redor da festa, mas fui informado disso quando fui entre os setes. Algumas das coisas que descobri foram que minha ex tentou brigar com minha namorada e isso não terminou bem para ela. Minha namorada colocou em seu lugar e a acusou de usar nossos filhos para jogar jogos mentais. E isso foi testemunhado por muitas pessoas, e quando saí do palco, várias pessoas vieram me contar e apontar para onde estavam quando eu cheguei lá. Qualquer luta que tenha acontecido já havia acabado, e minha ex estava encarando minha namorada de longe. Minha filha humilhou minha ex, dizendo em voz alta para todos ali que ela tem dois papais, eu e o namorado de sua mãe, que na verdade é o pai dela. E isso humilhou ainda mais minha ex, pois ela disse, obrigada por me fazer parecer lixo, e ela acabou indo embora depois disso. Mas meu filho se recusou a ir com ela e lutou para ficar comigo. Minha ex fez a melhor amiga dela encontrar minha namorada para perguntar se poderíamos ficar com ele, e ela concordou e combinou com meu amigo para manter meu filho grudado ao lado dela pelo resto da festa, e nós o levamos para casa na noite seguinte. Meus nervos estavam completamente abalados durante toda a noite. Devo ter pedido desculpas mil vezes naquela noite para meu amigo, minha namorada e meu filho por tê-los colocado no meio disso. Eu estraguei todas as músicas porque continuei procurando na multidão para ver onde eles estavam e o que estava acontecendo. Preocupado que uma briga física pudesse acontecer entre eles. Eu não soube até depois de sair do palco que ela foi embora e deixou meu filho para trás. Quando levei meu filho para casa na noite seguinte, ela fez questão de não estar lá. O namorado dela me disse que ela sabia que eu estava indo deixar meu filho e ela queria evitar uma confrontação sobre o que aconteceu. Ele me pediu desculpas por tudo e tentou falar comigo sobre ela e como ela tem agido. Eu disse a ele que não vou entrar nisso com ele e sair. Recebi uma ligação mais tarde naquela noite do meu filho dizendo que eles estavam brigando feio por minha causa. O namorado dela ficou cansado da porcaria que ela vem fazendo e a acusou de não me superar. Perguntou a ela, o que é que a incomoda mais? Que eu segui em frente e ela não pode voltar para mim? Ou que se ela não tivesse me deixado quando fez por ele, que eu eventualmente a teria deixado por minha namorada? Segundo meu filho, foi isso que começou a briga. Eu podia ouvi-los gritando ao fundo e perguntei se ele precisava que eu fosse buscá-lo. Ele me disse que não. Falei com ele até a poeira abaixar. Então, é isso que está acontecendo comigo agora. Ainda passando pelo divórcio, ainda seguindo em frente. Eu apenas não olho mais para o que perdi. Só preciso tirar meus filhos de lá. E sim, ainda estou lutando para fazer isso. Atualização 4 Minha filha de 6 anos ficava falando e falando sobre o elfo da casa da minha ex, que está prestes a se tornar ex-esposa. Então, minha namorada comprou um elfo para nós e montou pensando que minha filha ficaria animada ao ver. A reação da minha filha foi alarmante, para dizer o mínimo. No momento em que minha filha viu o elfo, ela ficou furiosa. Ela começou a gritar imediatamente que ele precisa sair ou ela vai contar para o Papai Noel que ela é boazinha, mas se ela for má, ele vai contar para o Papai Noel. Ele não vai mentir, então tudo o que ela tem que fazer é ser boa. Minha filha mostrou os dentes e deu um olhar de matar para minha namorada e rosnou, ele vai contar sobre mim. Mas que diabos? Tive muita coisa passando pela minha cabeça naquele momento. Por que ela tem medo desse não-duo da mãe? Quantas mentiras ela está gritando em casa que minha ex está apenas ignorando? Quanto mais minha ex está ignorando? Agora, tenho problemas com minha filha mentindo. Ela gosta de afirmar que o irmão agrediu quando ele nem está por perto, e temos trabalhado para diminuir isso. Eu trouxe isso à tona para minha futura ex-esposa, e a resposta dela é que ela está ciente lidando com isso. Agora, hoje, quando eu deixar meus filhos, planejo confrontá-la sobre o que aconteceu com o elfo, porque algo me diz que algo está acontecendo lá. Não sinto que há algo seriamente errado ao olhar mais profundamente para isso. Eu quero levá-la para a terapia porque está ficando claro que há muito mais do que eu estou ciente acontecendo lá. Algo está errado lá, e eu tenho certeza disso. Edith Eu já sei como é na casa dela. Ela é a princesa porque o verdadeiro pai está lá e ela não pode fazer nada de errado. Eu também sei que ele dá um inferno para o meu filho porque ele é meu. Minha namorada e eu conversamos com as crianças hoje sobre os comportamentos. Perguntamos ao meu filho se minha filha faz essas coisas em casa, mentindo e tentando encrencar todo mundo. Ele disse que não tanto, o que nos deixou pensando por que ela faz isso aqui. Perguntando à minha filha por que ela mente sobre o irmão. Ela ficou na defensiva e disse que ele bate nela. Que ele tinha acabado de fazer isso. Quando perguntada quando isso aconteceu, ela disse que foi apenas um minuto, ele nem estava em casa. Ele estava levando o lixo para fora e não tinha estado perto dela o dia todo. Ele a evita por causa das mentiras. Quando apontado que ela estava mentindo, ela ficou zangada, levantou o punho para minha namorada e a ameaçou. Retirei a TV e os videogames dela e perguntei por que ela se comporta mal e não é boazinha. Ela olhou para mim e rosnou, por que eu não quero. Parece que eu tenho que intensificar a disciplina, por que eu não vou aceitar essa porcaria. Atualização 5 Parece que o surto da minha filha sobre o elfo na prateleira desencadeou uma série de problemas maiores. Investiguei por que ela teve uma reação tão intensa a isso, e caí em um buraco de problemas que nem sabia que tinha. Para recapitular, no fim de semana, minha namorada e eu demos a minha filha um elfo na prateleira, já que ela continuava falando sobre o quanto amava o elfo na casa da minha futura ex-esposa. Ao ver o elfo, minha filha ficou furiosa, gritando que ele tinha que ir embora porque ia contar para o Papai Noel sobre ela. Isso levantou a questão de por que o da casa da mãe dela era ótimo, mas o nosso era um problema. Então eu perguntei e não obtive respostas. Fomos jantar com a madrasta da minha namorada. O pai da minha namorada traiu ela e minha namorada ficou do lado da madrasta e permaneceu família com ela, apesar do divórcio do pai. Isso faz maravilhas para minhas questões de confiança, pois sei para onde se inclina a bússola moral da minha namorada por causa desse relacionamento com a ex-madrasta. Durante o jantar, a madrasta fez uma breve menção a um a** que minha namorada sofreu nas mãos do padrasto do lado da mãe. Meu filho reagiu visivelmente, mas não disse nada na época. No caminho para levá-los para casa, ele abriu as comportas sobre o que estava acontecendo em casa. Devo dizer, eu nunca imaginei essa chegando. Parece que a ex-mulher do namorado da minha futura ex-mulher tem lidado com o caso entre o marido dela e minha esposa com vingança e hostilidade extrema. Ela quer sangue e está fazendo de tudo para tornar a vida deles um inferno, incluindo usando seus filhos para atacar meu filho porque ele é filho da mulher que tirou o marido dela. Essas crianças, por sua vez, acham engraçado ensinar a minha irmã, minha filha, que na verdade é filha dele, a atacar meu filho também. Quando perguntei a minha filha, ela disse, é um jogo. Quando disse a ela que não era justo com o irmão dela e era cruel e não um jogo, ela começou a chorar porque eu não queria que ela se divertisse e começou a birra. Eu disse a ela que isso vai parar. Ela revirou os olhos e me disse, mas eu não quero. É divertido. Mas que diabos? Informei a ela que castigos virão e vão ser piores se continuar, e não vou tolerar mais isso. Maltrate o seu irmão e vou tirar tudo. Sem TV, sem brinquedos, sem videogames. Tudo isso me rendeu mais um colapso. Mas eu não vou permitir. Quando deixei meus filhos, perguntei a minha ex o que diabos estava acontecendo e a confrontei com o que me foi dito. Ela me disse que a ex-mulher do namorado está fazendo de tudo para tornar a vida deles um inferno. Ela sabe os horários deles para trabalhos secundários e tem sabotado isso, o que afetou eles financeiramente. E ela me disse que o Natal deles vai ser feio por causa disso. Eu contei sobre os filhos deles sendo instruídos a a**ar do nosso filho e a treinar nossa filha para participar disso. E ela me respondeu dizendo, só posso fazer tanto, e não posso vigiá-los o tempo todo. Eu disse a ela que, se ela está ciente disso, faça algo a respeito, porque é um problema quando as porcarias que acontecem aqui respingam na minha casa. Eu sei que ela não está fazendo absolutamente nada, que nenhuma das crianças está sendo disciplinada, porque minha filha acha que é aceitável se comportar mal na minha casa e ainda está aprendendo que ações têm consequências. Aprendizado, que eu tenho que ensinar novamente a cada fim de semana alternado, porque eu não a tenho o suficiente para reforçar essa lição. Então, a cada duas semanas, é voltar ao ponto de partida, o que agora explica por que ela tem medo do nosso elfo e não do que está na casa dela. Nada está sendo feito. Agora eu tenho um novo problema. A ex-mulher do namorado está tornando a vida de todos nós um inferno. Sim. Vou mencionar isso no tribunal, que meus filhos estão sendo c**tados pelas crianças da ex-mulher do namorado dela por causa disso. Você pode ter certeza de que vou mencionar isso. Edit. Vou buscar a guarda de ambos os meus filhos. Não que eu não estivesse antes, mas isso me dá mais argumentos agora que sei mais sobre o que está acontecendo naquela casa. De certa forma, isso explica o elfo. Minha filha não tem medo do elfo lá porque não há repercussões para suas ações lá. Ela pode se comportar mal e ninguém está fazendo absolutamente nada sobre nada do que essas crianças estão fazendo. Ela tinha medo do meu elfo porque sabe que se mete em encrenca na minha casa. Eu sempre suspeitei que minha ex não estava fazendo nada sobre o comportamento dos meus filhos do lado dela. Isso confirma, pela reação da minha filha, pelo que meu filho disse e pelo que ela mesma disse. Só posso fazer tanto. Você pode fazer muito, já que ela não quer lidar com isso. Cabe a mim. Vou usar isso no tribunal. A atualização 6. Foi hoje que oficialmente terminou. Sentamos na chamada de tribunal no Zoom e acabou. Passei por isso como num nevoeiro porque pensei neste dia um milhão de vezes ao longo do último ano. E aqui estava eu e estava acontecendo. Levou 5 minutos e apenas 5. Nenhum de nós estava contestando. Ela não estava pedindo nada, não que ela pudesse. Teste de paternidade. Informem-me sobre o que era o quê. Apenas algumas perguntas rápidas que na maioria nem foram feitas a mim. Me perguntaram se havia uma chance de salvar o casamento. Não. Me perguntaram se eu queria prosseguir com o divórcio hoje. Sim. Achei engraçado como eles perguntaram a ela se havia problemas domésticos ou a E ela disse não. Eu nem fui perguntado sobre isso. Achei isso interessante. Eu levei muitos. Nem era uma questão. Acho que no final, isso não importava porque o fim seria o mesmo. Ah, acabou. Tudo que resta é o tribunal de família para a guarda das crianças. E com o que está acontecendo agora, está se inclinando mais e mais a meu favor. Ela esperou exatamente 5 minutos do final do tribunal para postar tudo no Facebook. Eu sei disso porque meu telefone explodiu com capturas de tela dos meus amigos me contando sobre isso. Ela mencionou como o divórcio é difícil, mas precisamos dar um bom exemplo para nossos filhos. Ela até me marcou, o que foi um erro. Meus amigos criticaram ela sobre como seria um exemplo melhor para as crianças não ir imediatamente para as redes sociais em busca de atenção e curtidas. Acho que não posso dizer nada sobre isso. Estou aqui contando para um bando de estranhos, mas esperei várias horas e nenhum de vocês me conhece pessoalmente. Mas acabou e eu não tenho certeza de como devo me sentir. Eu me sinto vazio. A atualização 7 Já faz um tempo desde que disse alguma coisa, e agradeço a todos por entrarem em contato comigo. Eu apenas não estava no clima com tudo acontecendo e não estava a fim de atualizar. Meu divórcio foi finalizado no mês passado, então isso é um obstáculo a menos. Em grande parte, foi um bom Natal, com exceção de minha ex perder o emprego e o parceiro com quem ela se mudou não estar ganhando o suficiente para se sustentar e veio me pedir ajuda com as crianças. Eu queria dizer a ela para se danar, já que ela esperou três dias antes do Natal para me contar e eu e minha namorada corremos para encontrar presentes adequados com as lojas esgotadas. Antes que alguém me diga que não deveria ter feito nada e deixar meus filhos vê-la como o lixo que ela realmente é. Eu quis fazer isso. Eu quase fiz. Mas não posso fazer isso com meus filhos no Natal. E eu disse a ela que esta é uma ajuda única, eu não vou ajudá-la novamente. Quando ela veio pegar os presentes, pediu para entrar e ver onde as crianças dormiam. Quando eu disse que não era uma boa ideia, ela me disse que não era um pedido e que ela precisava fazer isso. E era a seu direito. Quando ela tentou contornar minha posição, minha namorada estava na frente dela dizendo que ela não vai colocar os pés na casa dela e se ela tem algumas preocupações, faça algumas chamadas. Mas ela, minha ex, nunca será permitida na casa da minha namorada. Minha ex recuou e passei o resto da noite acalmando minha namorada, que queria arrancar o rosto da minha ex. A melhor maneira que posso explicar isso é que minha namorada mantém minha ex totalmente bloqueada, minha ex tenta, falha miseravelmente e grita para quem quiser ouvir que não é justo. Ela é excluída quando as crianças estão comigo. Nossa vida não é da conta dela e não a envolve, e minha namorada deixou isso claro e alto. Minha ex não tem lugar em nossas vidas. Talvez eu seja um idiota por isso, mas deixei minha namorada assumir o controle dessa situação. Ela é imune a minha ex e melhor em desmascarar as manipulações do que eu, onde minha ex tentará me desafiar e tentar me manipular para dobrar minha namorada, que é uma rocha inabalável. Minha ex não tentou jogar esse jogo desde então. Coloquei meus filhos na terapia. As coisas se intensificaram com eles. Colocamos uma câmera na sala de estar, que tem capturado muitas mentiras da minha filha, muitos socos do meu filho e gritos de que ele abateu quando não bateu. Confrontamos ela sobre isso. E ela está começando a perceber que as mentiras não funcionam aqui. Meu filho está frustrado com a demora do tribunal e está tendo problemas por não poder morar comigo em tempo integral ainda. Ele está muito ligado à minha namorada, então não tenho preocupações lá. Eles não têm conflitos. E isso é um alívio. Mas ele está agindo mal na casa da mãe. Ele está gritando, socando paredes e discutindo. Eu sei que ele quer sair de lá e estou fazendo o que posso para tornar isso possível. Eu sei o que vai acontecer. Tirando isso, tem um novo problema com o ex-namorado da minha namorada de repente a perseguindo, o que hilariamente foi trazido à minha atenção por um ex-namorado diferente dela, meu colega de banda, que foi quem me apresentou a ela. Esse cara enlouqueceu na outra noite quando foi informado pelo outro ex que ela está feliz, seguiu em frente e precisa deixar pra lá e encontrar alguém novo. A resposta dele foi bater o carro em uma mureta tentando se destruir. Tanta loucura na minha vida. Eu não sei se devo rir, chorar ou vender ingressos. Então é isso que é novo comigo. Atualização 8 O dia D foi há mais de dois anos. O divórcio foi finalizado há quatro meses. Ela ainda está com um amante e eu segui em frente há um ano. Em grande parte, minha vida está muito melhor sem ela. Aqui estamos, dois anos depois, e ainda estou descobrindo coisas. Havia outro amigo meu com quem ela dormiu antes do amante. Gostaria de poder dizer que isso não doeu um pouco, mas doeu. Apenas aumentou o cronograma por quanto tempo? Fui um tolo, então perdi os sinais duas vezes. Eu sei que minha filha não é minha. Agora estou me perguntando se meu filho é. Ele não se parece comigo. Nenhuma de suas características é minha. Nem todas as características são dela também. Por mais que eu me pergunte, também me pergunto se realmente quero saber. Não acho que posso aguentar esse golpe pela segunda vez. A ignorância é uma bênção, não é? Eu tento deixar o máximo possível dela para trás. É difícil quando as crianças estão envolvidas porque estou preso à coparentalidade até que eles tenham 18 anos. Tentei passar sem a técnica de Greyhawk pensando que poderíamos ser amigáveis. Eu queria mostrar às crianças que poderíamos nos unir por elas. Interessante como os culpados estão sempre atacando e constantemente tentando mudar a culpa, mesmo depois de tudo dito e feito. Ainda mais interessante como ela achava que ainda podia me controlar e dar as cartas quando eu não cedia e ela ainda atacava e agredia. Ela tentou suas táticas com minha namorada, e resumindo a história, ela aprendeu a ficar longe dela. Minha namorada é uma força a ser reconhecida, e lidar com um narcisista sociopata não é o primeiro rodeio dela. Eu sei que no final saí por cima. Tenho uma nova vida, um novo emprego, uma nova casa, um novo amor. Estou muito melhor do que minha ex, que está lidando com as repercussões de suas ações. Minha ex destruiu não apenas nossa vida juntos, mas também do seu amante e da ex-mulher dele. E a ex-mulher dele está se esforçando ao máximo para tornar a vida deles um inferno. Tristemente, isso afeta meus filhos, já que suas vidas são viradas de cabeça para baixo por esse espetáculo. A ex-esposa do amante é o exemplo perfeito de inferno não tem fúria. Ela os atingiu financeiramente e minha ex veio até mim chorando por estar com dificuldades financeiras algumas vezes. Ela perdeu o emprego seis meses atrás e ainda não encontrou trabalho. Escolheu viver às custas do amante, que está sendo espremido até secar por sua ex. Eu não sinto pena disso. Apenas odeio o que está causando aos meus filhos. Faço o que posso por meus filhos, mas apenas por meus filhos. Não darei dinheiro, mas assumirei o que eles precisam. Não darei a ela a chance de ir beber com o meu dinheiro, porque é isso que ela faria, e parte da razão pela qual ela foi demitida. Sim, estou trabalhando para lutar pela custódia dos meus filhos. Preciso tirá-los dela. Meu filho desenvolveu um profundo ressentimento pela mãe. Culpa dela. Ela foi quem contou a ele por que estávamos nos divorciando. Ele sabe que sua irmã é do amante, e ele faz questão de que todos saibam disso. Ele disse a minha namorada antes de eu poder contar. Eu estava tentando não despejar todos os meus problemas sobre ela como um pai recém-divorciado. Eu já tinha muita bagagem e não queria sobrecarregá-la. Mas meu filho está com raiva. No lado positivo, o vínculo dele com minha namorada é super forte. Essa é a melhor amiga dele. A da minha filha é a mãe dela. Ela mente. Ela é manipuladora. Ela usa as mesmas táticas e reage da mesma maneira quando as coisas não saem do jeito dela. Ela aprendeu com a melhor. As câmeras em casa têm sido muito úteis para flagrá-la em suas mentiras. Ela gosta de acusar as pessoas de serem mais com ela, e adora acusar meu filho de bater nela. As câmeras mostram ela correndo, batendo nele e gritando que ele bateu nela. Depois de confrontá-la e mostrar o vídeo, ela teve um colapso ao ser pega. Desde então, ela parou de acusá-lo de bater nela. Agora estamos pegando ela, se metendo em coisas que não deveria ir jogando um lado contra o outro, dizendo que alguém disse que ela poderia ter algo quando não disseram. E isso é outra coisa. As câmeras estão lá para o meu benefício sob o pretexto de segurança doméstica. Mas isso não é tudo para o que estou usando. Se minha filha cair e ficar com um hematoma, minha ex está gritando a **** infantil. Ela tentou acusar minha namorada de machucar meus filhos. A realidade é que minha filha decidiu pular do sofá tentando chegar à cadeira porque o chão era lava. Então, lá estou eu enviando a minha ex o vídeo mostrando o que aconteceu e tratando a lesão conforme aconteceu. Isso só durou algumas semanas antes que minha ex finalmente entendesse que ninguém está machucando as crianças e temos provas para cada machucado e arranhão. Eu sei que é ruim levar isso para esse nível de colocar câmeras, mas eu fiz. E isso me traz uma paz de espírito saber que minha ex não pode jogar esse jogo contra mim. Também me traz uma grande paz de espírito quando estou no trabalho e minha namorada está em casa sozinha, e posso verificar o que ela está fazendo. Lendo um livro, assistindo a um filme ou jogando videogame online com meu filho ou irmão mais novo dela, que tem a mesma idade do meu filho. Ter as câmeras me ajuda com meus problemas de confiança. Isto nos leva ao fim desta história. Sabem o que é ainda pior para as crianças do que ter pais separados? Deixar seus filhos viverem em um lar com pais que se odeiam, vivendo em um ambiente onde um dos pais maltrata o outro. É melhor ter dois pais que são felizes separados do que em um lar com pais que enchem a casa de ódio e sofrimento. Não continuem em um relacionamento por causa dos filhos, porque você estará piorando as coisas para eles do que se apenas se separassem. Sinto muita pena dessa filha. Ela está seguindo pelo mesmo caminho da mãe. Ela não precisa apenas de disciplina, mas também de um terapeuta. Nada de bom acontece para um mentiroso patológico. A atual namorada do autor é um verdadeiro anjo. Permanecendo ao lado do autor e enfrentando toda essa loucura, quando poderia simplesmente ter desistido, dizendo que não é problema dela a qualquer momento. O autor realmente acertou em cheio quando a encontrou. Essa história não teve mais atualizações, mas espero que o autor consiga a custódia primária de seus filhos. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus